É uma satisfação muito grande. Primeiro, que pesou muito também na renovação de contrato aqui, em poder fazer parte desse centenário. Nós fizemos no ano passado, lógico, uma conquista no comando da equipe, mas é legal você participar desse momento. Seis anos já nessa batalha, cara. E chegou a hora. Faz de crescimento, centenário do clube, pô. Não tem como a gente não dar os parabéns aos nossos torcedores e nós temos que agradecer a eles. Por acreditar. Olha que coisa linda isso aí. Clube simples, com pessoas simples, que comandam, com pensamento simples, que não gostam de inventar muito dentro do futebol, dentro de um planejamento. E essa simplicidade está fazendo com que o time consiga e conseguiu alguns objetivos. Sinto no Santa Cruz, no dia a dia aqui, uma energia muito boa por parte dos funcionários. Isso dá uma tranquilidade, dá uma confiança para a gente trabalhar. Então eu me sinto muito à vontade aqui no clube. Um torcedor que não tinha visto ainda dentro da minha carreira. Nesse sentido, da simplicidade, da humildade e um torcedor que reconhece o trabalho dos atletas, reconhece o trabalho de comissão técnica, de diretoria. Eu acho isso muito legal, muito bacana por parte dos nossos torcedores. Parabéns Santa Cruz. Você merece esse centenário e que o centenário possa ser de muitas glórias, muitas conquistas. Obrigado. 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 Aplausos